Olá pessoal, aqui é o Marcos, estou aqui no estande da ProShock, mostrando alguns produtos da marca. Hoje vocês estão vendo a linha Ultra, que é a linha TR, que é o melhor custo-benefício da série. Você tem as canelas de 32mm, espiga reta, modelo sem trava no guidão, podendo ser ajustado apenas com o sistema a ar. Depois você tem a versão Ultra XC, que é o modelo que já possui trava no guidão, e a linha Onix está aqui do lado. E aqui em especial, uma Onix cortada, mostrando como ela opera. Então você tem no lado hidráulico de operação, todo o sistema hidráulico aqui dentro, e no outro lado você tem o sistema a ar. Sendo que esta área aplica-se a camada negativa, e aqui para cima a camada positiva do produto. Então você tem uma suspensão com dupla resposta a ar. Então a área de leitura do terreno, que você vai ajustar o sistema a ar aqui, que vai ficar nesta área aqui. E aqui você tem a parte negativa de leitura. E aqui a parte de leitura do custo da suspensão. E aqui nesse lado você vai ter a parte do ajuste de retorno. Lembrando que a ProShock, fabricação nacional, com garantia de um ano. Max Bike SP, a sua Bike Shop na internet. E aqui nesse lado você vai ter a parte do ajuste de retorno.